Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia Encontrou Filipe e disse Segue-me Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa Filipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael Que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira Eu te vi Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade Em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Todo aquele que odeia o seu irmão É um homicida Primeiro João Capítulo 3 Versículo 15 Odiar Também é uma forma de matar Os mandamentos De Deus O catecismo da igreja Nos ensinam que Matar É uma coisa gravíssima Ninguém tem o direito De matar O outro Mas muitas vezes A gente pensa que matar É só Fisicamente Não padre Minha vida é muito boa Eu sou muito santo Eu nunca Roubei Nunca matei Tanta gente fala isso Eu não vou em igreja não Eu rezo em casa Mas Eu nunca roubei Nunca matei Então Sou um Um bom Cristão Ah você não sabe De nada Você não sabe Que existem Cinco formas De matar Ou Suicidar-se Uma delas é essa primeira Sim A morte física Matar alguém Fisicamente Usando Uma bala Uma faca Um bisturi Um aborto Em número 2268 O catecismo da igreja Fala claramente Contra isso Ninguém tem o direito De tirar a vida Do outro Mas Que pena Que além Dessa forma De matar Existem ainda mais Quatro formas De matar Alguém Ou tirar A minha própria vida Uma delas É a morte Afetiva Ou emocional Quantas vezes Pelo desprezo De alguém Ele vai me matando Todo aquele Que odeia O seu irmão É um homicida Quantas vezes Mãe Pai Por que você Disse não Ao seu filho Por que você O corrigiu Aqui temos Pessoas da comunidade Também as vezes Você que é um líder Uma autoridade E a pessoa Despreza Aquele desprezo É como uma faca Que vai entrando Assim No coração E vai matando Aos poucos Uma forma de matar Afetivo A terceira forma Ainda Ainda falando Dessa segunda forma A morte afetiva É o que Vemos hoje Nesta primeira leitura Aquele que Odeia Mata É um homicida Todo aquele Que odeia O seu irmão É um homicida Estou matando Muita gente E quantas pessoas Eu já não matei A questão É que muitas vezes Essa é uma faca De duas pontas Uma que vai E uma que vem E quando eu Mato alguém Eu morro também Um pouco A morte afetiva A terceira forma De matar alguém Ou de morrer É a morte Psicológica São os chamados Mentes Perigosas Os psicopatas Os sociopatas Que são também Conhecidos Como os predadores Da sua própria Espécie Alguém que não Vai me matar Com uma faca Com uma arma Com uma pedra Nem com desprezo Não, ela fica Junto de mim Mas as palavras Que ela vai falando Vão me matando Pouco a pouco Mas não só Alguém pode Matar-me Psicologicamente Eu também Posso suicidar-me É por isso Que a Bíblia diz Em Eclesiástico 30, 22 Não entregues Tua alma A tristeza Não te Não te atormentes A ti mesmo Em teus próprios Pensamentos Porque existem Pensamentos Que vão roubando A nossa alegria E a alegria Na alma É a vida O Padre Jonas Sempre gosta De explicar O desânimo Ânimo Vem de ânima De alma Tão desanimado Eu sem alma E sem alma Eu estou Morto A tristeza O desânimo Essa é A terceira forma De uma morte A quarta forma É a morte mental A morte intelectual Que muitas vezes Acontece como Existem certas Ideologias Que fazem com que A pessoa se ache Tão inteligente Orgulhosa Soberba Que ela acaba Não percebendo Que a sua mente Não está sendo usada Para a vida Quando o que acontece É a morte Mental E intelectual É quando Muitas vezes Eu não penso Mais por mim mesmo Eu me tornei Escravo E alguém me matou Dá um exemplo Padre Ontem Rezando o texto Na rádio Uma das pessoas Pedia Pela libertação Do seu marido O casamento Estava para se acabar Por quê? Por causa de um vício Sabe qual é esse vício? O jogo De computador Porque aquilo Vai atrofiando A nossa capacidade De pensar De olhar O que de verdade Tem valor Na minha vida A família Os filhos As pessoas Os amigos E eu acabo Perdendo o tempo Que é um dom Tão precioso Muitas vezes A morte mental Que acontece No nosso país Como assim Padre? Ora Eu descobri Que Os animais Não podem Brigar Galo de briga Não pode ter Tem lei que proíbe Proteção dos animais Mas Mas nós Assistimos Assim tranquilos Aquilo que eu nem sei dizer O nome direito Luta livre Ou MMA Não sei aquele negócio O animal Não pode se matar Mas o ser humano Pode Arrancar o sangue E a gente admira A gente vê isso Tranquilamente É a morte mental Você não pensa mais E uma das características Do cristão É ser inteligente Mas uma inteligência Diferente Guiada pela sabedoria De Deus Quantas vezes A moda Não faz mais você pensar Você é filho Filha de Deus E está usando Que tipo de roupa? Não, porque está na moda Vou me encher de tatuagens É o que está na moda Pensa um pouco Seu corpo é templo Do Espírito Santo Imagina esse santuário aqui Eu sair pichando Não é seu não É de Deus Seu corpo também Morte mental Está morrendo Quer outra morte mental? O vício do jogo Do futebol Vou dar um exemplo Quantas pessoas Deixam de estar Com a sua família Por causa disso Quantas pessoas Se matam Por causa disso A mente Não está funcionando direito Deixa de ir à missa Ou às vezes Vem Vem para a missa Mas o jogo Fica na cabeça Ai que acabe logo Que não sei o que Vou dizer uma coisa a você Depois dessa vida Só o que tem na igreja Vai ficar E o que está lá de fora Vai passar Você está morrendo A sua cabeça O que de verdade Tem valor na vida Esse mundo Quer nos matar E a última forma A quinta forma A pior de todas A morte espiritual O pecado São Paulo diz No capítulo 6 Versículo 23 De Romanos Que o salário do pecado É a morte O pecado mata A morte espiritual O nosso inimigo É o demônio Efésios 6 12 Eu falei de cinco formas Para matar E eu preciso falar Só de uma Para salvar Sabe qual é Jesus Eu só preciso De uma forma Para salvar Alguém E foi isso Que no evangelho De hoje Filipe fez Natanael Na sua soberba Pode vir Alguma coisa Boa De Nazaré Eu sei de tudo Eu conheço A Sagrada Escritura Ele estava Morto Pela sua soberba Pelo seu orgulho Aí tinha morte mental Tinha morte espiritual E Filipe Como um enfermeiro Apresenta um remédio Talvez uma injeção É Jesus Vem ver Deixa eu aplicar em você Basta essa forma Basta esse Jesus Basta esse remédio Para nos dar a vida Ele me salva Da morte física Da morte afetiva Te desprezaram Mas o Senhor Não me desprezou Ele me salva Da morte psicológica Porque o pensamento Dele vence Como São Paulo fala Na primeira carta Os Coríntios Ele me salva Da morte Mental Porque me ensina A pensar Do jeito dos Deuses Do jeito do céu Ele me salva Da morte espiritual Ele derramou O sangue dele Por mim Na cruz Filhos e filhas Amados do Senhor Encontremos-nos Com ele Hoje Para que tenhamos A verdadeira vida Como Natanael Experimentou Filipe Tantos apóstolos Feche um pouco Salva-nos 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 hoje Vem Senhor Seja o nosso remédio Nos dê uma vida Uma vida verdadeira Uma vida plena Como disseste De João 10,10 Dá-nos a vida Senhor Para que Este ódio Que São João Falava Não seja mais forte Que a força do amor Para nos salvar Amém CançãoNovaPlay.com Assine já Salva-nos